E o governo federal determinou uma força-tarefa dos ministérios e unidades vinculadas para buscar soluções emergenciais para suprir o país com respiradores e kits de diagnóstico da Covid-19. Bolsas de estudo para cursos específicos também vão ser ofertadas e ideias inovadoras podem ser financiadas, tudo para ajudar no combate ao coronavírus. Um teste rápido desenvolvido por uma startup de Curitiba pode ajudar a identificar casos de coronavírus no país. A expectativa é que em breve esteja disponível para a população. A empresa contou com o apoio da financiadora de estudos e projetos, FINEP, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é basicamente fazer exames de sangue de uma forma muito rápida, em 10 minutos, e com isso a gente ajudar um pouco no combate ao Covid-19. A FINEP lançou o edital no valor de 20 milhões para apoiar projetos de desenvolvimento que busquem o combate da doença. Basicamente tem como foco desenvolvimento de kits diagnósticos e também dos respiradores mecânicos utilizados para ventilação forçada, que provavelmente serão muito utilizados face à crise provocada pela pandemia. Além disso, a CAPS oferecerá 2.600 bolsas em um programa de apoio à pesquisa, voltado à prevenção e combate às epidemias. As bolsas têm que ser alocadas principalmente em áreas que a sociedade, nós brasileiros, consigamos ver o resultado de fato. Estamos aumentando em medicina muito, na engenharia muito, nos cursos melhor avaliados, mesmo de humanas, sim, estamos ampliando.